O que é o Sinfônica Abraça Campinas? Bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Eu sou Alexandre Guimarães, violoncelista da Orquestra Sinfônica de Campinas. Nesse projeto, a orquestra apresenta artistas da nossa cidade. Hoje teremos violão fácil, polinização poética, conto, Além das nuvens, um brilho prateado. O conto da viajante Esther, com Sayonara Salles. Curtam e compartilhem o nosso canal. Obrigado. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sayonara Salles, eu sou poetisa. E como eu tinha prometido, eu vim com um segundo vídeo trazendo um conto que eu fiz especialmente para o projeto Abraça Campinas. Eu espero que vocês gostem. Ele ainda está aqui, ó, quentinho. Acabou de sair do forno, ó. Vou ler para vocês, então, sem mais delongas. Já vou apresentar o título. Além das nuvens, um brilho prateado. O conto da viajante Esther. Vamos embarcar nessa jornada, gente? De lá da lua, Esther observava a Terra sempre com muito encanto e curiosidade. É claro que haviam muitos outros planetas bonitos para se olhar, mas não sabia por que a Terra era mais especial. Talvez porque fosse mais colorida, porque seus habitantes eram dos mais diversos. Sei lá. Tinha muita vontade de um dia poder visitar. Seu pai, o rei Lian, nunca permitiria. Ele dizia que o povo da Terra matava os animais, que envenenava a água, que eliminavam uns aos outros sem motivo, que eram passionais, egoístas e cruéis. Durante esses milênios, meu interesse aumentava e diminuía conforme os acontecimentos desse mundo tão próximo. Era engraçado ouvir eles dizendo e até afirmando que a lua era o seu satélite. Chegava a ser engraçada a sua ingenuidade, mas quando eles conseguiram lançar o primeiro homem para cá, realmente sério. Deu medo essa proximidade. Eles pisaram apenas em nossa superfície. Julgam que a lua é oca, formada por poeira cósmica. Só que não somos. Vivemos na parte interior, camadas entre a superfície, camadas entre o núcleo principal, protegido por um conjunto de dimensões. Nossa interação com esse sistema solar é bem mais ampla. Bom, enfim. Nossos anciãos compreenderam que esse primeiro passo dos humanos pedia atitudes de nossa parte, mas ninguém queria defer a Terra, exceto eu. Mesmo com relutância da comunidade, aceitaram, pois fui a única voluntária nessa época. Há milênios atrás, alguns de nós foram até lá, mas quando voltaram, pareciam diferentes, se tornaram distantes, doentes de alguma coisa que não compreendemos. Embora haja perigo, essa experiência vai contribuir para a minha ascensão espiritual. Vou passar de uma ninfa para a imortal. E isso é um grande orgulho para a nossa comunidade, pois quando um indivíduo ascensiona, todos compartilham dessa luz, e a nossa estrela avança para um outro patamar evolutivo. Somos como as abelhas da Terra, sempre trabalhando em coletividade. Somos protegidos por energia etérea, composta por diversos materiais do espaço sideral. No seu planeta, o que chega próximo de uma explicação é a física quântica. Alguns não sabem, mas estão no caminho da compreensão. Quando nossos antepassados visitaram seu planeta, deixaram alguns legados, visionando uma interação futura, harmônica e de cooperação. Porém, à medida que os humanos foram tomando consciência de si, do mundo e do universo, subverteram a rota antes traçada com tanto cuidado. Ainda assim, estou me preparando para essa viagem. Vou nascer entre eles. Geralmente, não vivemos muito em sua atmosfera, mas o suficiente para mover alguns acontecimentos. Alguns acontecimentos que sejam irrelevantes para todos, inclusive a sua própria proteção e evolução. Tempo suficiente para coletar informações durante essa interação que nos permita compreendê-los nessa época e após tantos milênios distantes. Tenho medo dessa doença que acometeu meus antepassados e, na verdade, nós temos um caso em que um de nós não quis retornar. Acabou morrendo em seu mundo e seu espírito optou por entrar na roda da encarnação só para poder viver constantemente na Terra. Uma de minhas missões é localizá-lo e dar-lhe... Na verdade, não necessariamente dar-lhe uma oportunidade, mas dar-lhe um aviso de que deveremos retornar para nosso verdadeiro lar. Devido à missão, ganhei o direito de lembrar quem sou, a que vim e cumprir com tais tarefas em, no máximo, 30 anos. É o máximo de tempo que alguém já ficou em um único corpo físico. Depois disso, já foi programado o nosso retorno compulsoriamente, ou seja, não teremos escolha. Mesmo se eu for acometida por alguma doença, devo retornar. Nasci em seu mundo em 9 de março de 2020, em meio a um surto epidêmico que colocou todo mundo enclausurado. Logo, fui um bebê filho da epidemia, só tendo a interação mais intensa dos familiares, com pouco contato com estranhos, muito amada e muito protegida. Mas antenada aos acontecimentos do mundo. Meu pai, biológico, aqui na Terra, é historiador, antropólogo e sociólogo. Minha mãe é professora de línguas, o que foi milimetricamente calculado para que eu tivesse a oportunidade de explorar seu mundo sem as barreiras da língua e conhecendo de tudo um pouco pela voz de um especialista e dos livros. A internet de vocês foi útil, ainda primitiva, mas providencial. Em nosso planeta, usamos telepatia, mas também exercitamos a fala e acessamos as informações por intermédio da meditação. Nessa prática, nossas necessidades de absorver conhecimento chegam na medida de nossas necessidades e responsabilidades. Uma coisa eu não posso negar, o céu daqui é onde um tom de azul dos mais lindos. A grama, o mar, as pedras, é uma explosão de cores que alegra tudo em mim. Quero voar, quero pular, quero nadar. Com a criação da vacina, após alguns anos, a epidemia foi extinta e pudemos sair aos poucos. Descobri em nossas viagens que o chão se mescla em tons de marrom, caramelo e verde, que sobe um aroma refrescante quando chove. Entre as pedras, nascem flores tão coloridas. Animais menores se escondem e procriam entre elas. O céu assume uma diversidade de cores conforme passam as estações. Já vi vermelho, laranja, lilulás, por vezes é cinza claro, cinza escuro. A luz do sol contorna tudo, dá vida e sentencia a morte num ciclo incessante como nas danças que descobri. Quando é primavera, as árvores expressam toda a sua beleza. A minha preferida é o IP. Ele é tão diverso, tão surpreendente, como tudo que tenho presenciado aqui. A comida é outra coisa peculiar. Descobri o doce, o salgado, o azedo, o amargo. E quando penso que mais nada pode me surpreender, experimento um novo prato. Não sei como descreverei isso para meus conterrâneos. Começo a entender a resistência de alguns para retornar. Visitei lagos, cachoeiras, rios, vislumbrei a vida animal, doméstica e selvagem, toda a sua exuberância. Nesse interim, fiz amigos. Andei de bicicleta, aprendi a dirigir, caí, me machuquei, levantei e prossegui. Confesso que quando me deparei com a pobreza, com a tristeza, a fome e as exclusões, chorei muito, copiosamente. Descobri que vocês são racistas, segregacionistas, preconceituosos e também inesperadamente amorosos e solidários. Quanta contradição! Por ser mulher, me disseram coisas que eu não poderia fazer, mas é claro que fiz, mesmo escondido. Veio o primeiro beijo, como uma brisa doce, um revés na barriga, as pernas bambas, o coração saindo pela boca, um fogo não sei onde, tudo junto e misturado. Inclusive, embora a sensação do sexo fosse fogo, veio junto uma sensação de posse, de medo, de libertação, pertencimento e alegria. Foi um fogo que ardeu e não me queimou, mas proporcionou receber a vida, reconhecer a vida em novas perspectivas. Consegui me formar em biologia e também estudei astronomia. Flertei com esses dois campos da ciência enquanto estive aqui. Pude contribuir com pesquisas e descobertas que creio ter ampliado seus horizontes. E o meu também. Não era mais uma missão somente, mas a retribuição por tudo o que aprendi com vocês. Aprendi aqui que, como o seu tempo na matéria é curto, a vida é ordenada por ciclos, por progressões, e que o inverno é necessário para fazer dormir as mágoas, para curar e descansar, para depois emergir a vida renovada. Foi quando consegui localizar o Ian. Nessa época, após a nona encarnação, seu corpo tinha 40 anos. Já de primeira vista, ele me reconheceu. Cada um de nós possui uma assinatura energética, única, como uma digital. Ficou parado, em silêncio, me observando, o rosto sem nenhuma expressão. Caminhei, vagarosamente, em sua direção, olho no olho, até chegar perto o suficiente para estabelecer um contato melhor. Percebi que o Ian tinha um pouco de cabelo branco. Sua pele negra contrastava com os olhos verdes. Parecia triste. Caminhamos lado a lado, lentamente, interagindo nossos campos áuricos, reconhecendo nossa verdadeira identidade. Embora já esteja aqui há muito tempo, a energia do Ian era forte e vibrante, mas também aconchegante e acolhedora. mesmo assim, ele pagou o preço. Um deles foi a capacidade de telepatia. Também não era mais capaz de lembrar de sua missão original. Fiquei surpresa por sua idade, já que não temos tanta tolerância a essa exposição atmosférica. Mas creio que ele deve ter criado certa resistência com o passar das eras. Ian me explicou tudo o que amava aqui, mesmo os comportamentos mais mesquinhos e primitivos. Me relatou que existem pessoas caminhando por aí que eram suas descendentes. Ele olhava para as árvores e sentia o vento soprar em seu rosto, caminhando mais alguns passos para a frente e aos poucos se virou, olhando novamente para mim, lançando as seguintes perguntas. O que você é aqui na Terra? Respondi. Vim cumprir uma missão. Ele disse. Ok, mas o que você é aqui na Terra de verdade? Essa pergunta repetida me fez refletir sobre a trajetória de vida que experienciei até aqui. E respondi. Uma curiosa, uma viajante, ele disse. Bom, melhorou. E te respondo que eu sou uma construção. Confesso que não compreendi a resposta, mas sabia que havia profundidade naquelas palavras. eu sou uma construção. E eu me disse que sabia que o seu tempo neste planeta estava acabando. Sabia que era hora de voltar, mesmo sabendo que ainda estava em construção. eu lhe avisei que em meu trigésimo aniversário que se aproximava era um marco e que naquele dia deveríamos retornar. Dessa vez não haveriam escolhas. nem para mim nem para Ian para nenhum de nós. Cada ser era um pedaço insubstituível da lua. Sem Ian éramos incompletos. Chegava a hora de partir. eu mesma queria fugir me segurar numa árvore me esconder nas cavernas implorar seria em vão. Nos dias seguintes Ian convidou Selene esse era seu nome neste corpo para se encontrar com ele em locais que dizia ser especial. Essa atitude veio após Selene perguntar para Ian o que mais ele gostava nesse planeta que o fazia relutar em partir. No dia seguinte Ian me propôs durante um tempo viajar pelo mundo num passeio diferente e que ao final eu saberia qual era o seu propósito com isso. Nossa primeira parada foi na mesma cidade visitar um café. Ali os próprios donos atendiam os clientes de modo muito simpático e familiar. O lugar era acolhedor. nunca via essas pessoas na vida inteira aqui na Terra mas parecia que a gente tinha uma amizade de longa data. Ian era bem conhecido por eles e festejaram sua chegada bem como abraçaram muito quando partimos. Uma semana depois viajamos para a Itália. Nos hospedamos numa pousada também familiar e aconchegante cujos donos eram tão simpáticos. No quintal brincavam as crianças caminhavam os mais velhos e alguns jovens casais trocavam afetos. Que passeio! Dali cinco dias fomos embora. Confesso que foi difícil para desapegar daquele lugar maravilhoso. Foi mágico! Viajamos pela Europa para a Rússia para a Ásia sempre seguindo esse mesmo padrão. Seu mundo é um lugar incrível apaixonante respirar amar sentir dor raiva compaixão solidariedade de fato cada ser humano que visitei construiu algo dentro de mim tornou-se parte da pessoa que sou a idade delas não importava eram únicas mas minha partida era próxima. Quando chegamos ao Japão era a época da florada das cerejeiras abaixo delas nos sentamos com os sentidos ampliados observei e senti lembrei dos meus pais e decidi era a hora de voltar Ian sentiu e olhando para o céu me disse Selene lembra minha promessa de que ao final dessa viagem você conheceria o real propósito dela respondi sim eu me lembro claro todas as pessoas que conhecemos que conversamos que rimos e que choramos você você achou algo familiar nelas sim não sei porque mas eu senti isso o tempo todo mas não sei porque agora me sinto triste pois pois bem todos eles são meus descendentes são filhos dos filhos dos meus filhos desde a primeira vida que vivi aqui em algumas dessas vidas também fui mulher assumi várias identidades etnias estilos de vida fui rico fui pobre tanta coisa mas sempre que eu completava 16 anos o véu do esquecimento caia e me lembrava de quem era de onde vim e porque escolhi ficar aqui e agora nessa viagem foi a despedida de todos eles meus filhos minhas filhas então aceito partir porque eu sei porque eu sinto no meu coração o legado que eu vou deixar nesse planeta meus filhos também são filhos das estrelas eles são o que criei de mais lindo nessa vida eu não tive filhos porque sei que seria mais difícil deixá-los Selene chorando não tinha palavras elas sumiram quando conseguiu organizar seus pensamentos ela apenas disse vamos para casa Ian e riu quero dizer ainda a nossa casa aqui na terra e Ian sorriu vamos amiga dentro do avião o longo e silencioso retorno preenche o imaginário da jovem moça os carinhos sorrisos beijos tudo isso era a temida doença que acometeu alguns de seus conterrâneos dos seus antepassados assim ela concluiu tentava cochilar e logo acordava vezes pensando sonhando vezes sonhando como faria para se despedir de seus pais Ian só observava sabia o que ela sentia seu medo sua dor não precisava de telepatia e também não podia fazer nada mas quando descendo do avião ficou surpreso com o pedido da moça ela queria que se encontrassem em quatro dias e seus pais estariam também confuso perguntou o motivo Selene revelou que diria a verdade que revelaria sua origem mas que precisava de ajuda sozinha não teria força nos dias que seguiram se permitiu paparicar e ser paparicada pelos pais tentou memorizar cada traço deles manias gostos suas vozes seu cheiro os abraçava do início ao final do dia assistiram vários filmes documentários foi a maratona do amor Cássio e Marina estavam adorando passar esse tempo com Selene ela trabalhava e viajava muito mas eles também e ela era igual nada demais ter saudade a pedido da filha foram visitar o planetário haveria um evento planetário a super lua ela ficaria alguns dias mais próxima da terra seria linda o fato de nesses últimos dias ser um feriado prolongado contribuiu para reunir a família sem despertar qualquer desconfiança uma vez no planetário Selene apresentou o Ian seus pais que de início pensaram ser seu namorado todos acharam graça da situação o Ian ficou um pouco sem graça riu com toda brincadeira e convidaram ele para passar o domingo com eles porque era aniversário da Selene era 9 de março de 2050 entre conversas histórias e risos recaiu um profundo silêncio Selene aproveitou a oportunidade de seus pais que precisava lhes contar algo importante levantou-se em direção a Ian e ambos sentados no sofá juntaram as mãos palma com palma e delas emergiu uma luz prateada de início fraca e depois platinando todo o ambiente foi entre o olhar surpreso dos pais e o olhar solidário de Ian que revelou o motivo de seu nascimento sua missão e de onde era explicou que era o momento de partir e pediu perdão por não ter contado antes pois não queria lhes causar ansiedade tristeza e nem preocupação no derradeiro fim seus pais em lágrimas a apertou forte em seus braços agora trêmulos tentando reter a filha quem sabe congelar aquele momento para sempre mas sentiram que seria inútil Selene lhes ofereceu a dádiva do esquecimento seus pais a olharam profundamente nos olhos seguraram suas mãos e disseram que como poderiam querer esquecer todo o amor todo o amor que viveram toda a aventura de serem pais nesses 30 anos a mãe de Selene tinha 48 seu pai 52 anos conquistaram suas profissões em meio a fraldas chupetas e brinquedos espalhados pela casa um livro uma mamada uma prova da faculdade antes de outra mamada não é preciso esquecer ali naquele momento só havia gratidão e foi no auge da super lua que Selene e Ian foram aos poucos sendo tomados por um brilho prateado lentamente desaparecendo com um sorriso carinhoso e um semblante sereno e Ian acenou com um adeus e Selene fez o gesto de um abraço e ainda sussurrou para a mãe nove meses dali se foram se foram em meio a um caminho de luz pura e energia que protegia seu retorno levitando em meio às estrelas olharam para trás por um instante se entreolharam com silêncio e rumaram a cidade lunar carregados daquela doença e não querendo se curar dela seriam portadores da mensagem do que a terra era uma grande casa uma mãe e um pai para seus habitantes todos bebês em evolução dali nove meses seus pais comemoravam um grande milagre pois eram pais de um casal de gêmeos e mesmo da lua Esther Selene sentiu a conexão e sorrindo retornou a sua tarefa divina agora como uma gentil imortal e é isso pessoal e esse foi o conto que eu fiz com muito carinho para vocês eu sei que esse momento de pandemia é muito difícil para todo mundo então a gente precisa valorizar as pequenas coisas os gestos né que nós temos de mais precioso de mais rico e o que realmente importa mais uma vez eu gostaria de agradecer a Prefeitura de Campinas ao projeto Abraça Campinas pela oportunidade de ter compartilhado esse esse conto né que eu criei exclusivamente para vocês é meu blog para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho é sayonara poetisa ponto comunidades ponto net lá tem todos os meus contatos eu realmente espero que vocês tenham gostado porque eu amei amei estar aqui com vocês um grande beijo namastê um grande beijo que eu não tenho um grande beijo que eu não tenho um grande beijo Obrigado.